Chove desde cedo aqui na região, o trânsito ficou caótico logo pela manhã e o que todo mundo quer saber é como vai ficar o tempo. A gente vai voltar a conversar ao vivo com a repórter Juliana Senne, ela está na Defesa Civil de Itajaí, no bairro Cidade Nova, e traz essas informações pra gente, né Juliana? Isso Bruna, olha, a gente vai deixar o pessoal aqui de Itajaí, os moradores tranquilos e também na região, porque choveu, mas numa quantidade bem pequena. Aqui em Itajaí, nas últimas 24 horas, apenas 13 milímetros, você disse que teve confusão, porque na questão do trânsito realmente a chuva impacta, né, mas não tem alagamentos, a única orientação realmente é pras áreas de encosta, mas esse é um alerta que sempre é dado pela Defesa Civil, as pessoas que moram nessas regiões aí de morro precisam observar se o solo está tendo alguma diferença, por exemplo, se está tendo uma queda de terra e daí sim entrar em contato com a Defesa Civil. Tem um alerta pra uma chuva um pouco mais forte aí na quinta-feira. A gente mostra aqui rapidinho, aqui é o meu fundo, olha só a questão dos rios, e lá em cima a gente pode ver que Itajaí está com sinal verde e a cidade de Brusque também, ou seja, os rios, tanto Itajaí-Mirim quanto Itajaí-Açul, estão com nível normal. Mas, do lado aqui, a gente tem sempre os profissionais da Defesa Civil que eles fazem o monitoramento de hora em hora pra realmente saber orientar também o público, tanto pelo site da Defesa Civil, que é defesacivilitajaí.sc.gov.br, quanto pelo telefone que é 199. Agora, a gente pode ver que eles estão aqui também com uma equipe de plantão e eles consultam, Bruna, eles têm uma parceria tanto com a EPAGRE, né, para os alertas meteorológicos, quanto também para o Laboratório de Climatologia da Univale. E daí eles conseguem ter aí um posicionamento mais correto de quanto de chuva acaba caindo na cidade e sobre as previsões do tempo. Mas a gente vai saber se vai chover mais daqui a pouco ou se vai...